Roda tá na hora certa de quê? Você montar a sua loja. Aqui na Emergut, tá de volta no Shop Tour, olha, com promoções especiais. Vai passeando aí que você vai encontrar tudo de promocional pra sua loja. Balcões, vocês fazem balcões. Araras. Araras a partir de quanto? A partir de 10 reais. A partir de 10 reais as araras? O que mais vocês trabalham? O que vocês fazem? Nós temos um expositor pra linha branca. Pra linha branca. Tem expositor pra CD também, pra você que quer montar. Ou tem uma loja de CD. O que mais? A parte de gôndolas pra farmácias. Pra farmácias? Que a gente vai mostrar pra você agora numa promoção muito especial. Vem pra cá, olha, essa gôndola aqui é uma gôndola vazada. Vazada, com fundo de tela. Com seis prateleiras nos terminais. Você vai fazer a quanto? Vou fazer a 490 reais. Quantas vezes? Duas vezes. Três vezes promoção Shop Tour. Vamos fazer. Três vezes? Legal, agora vai ver a outra ali, que aquela é com chapa, né? É, com fundo de chapa. É, com painel de chapa, né? Quanto você vai fazer essa? Vou fazer a 550 reais. 550? Em três vezes também? Promoção Shop Tour. Promoção Shop Tour. Balcão pra sua farmácia. Esse balcão aqui. Vem pra cá. E esse balcão, olha, é todo de vidro. E as prateleiras são reguláveis, né? Reguláveis. Facilidade pra você, que você vê tudo que tá aqui dentro. Quanto? 450 reais. Em três vezes? Três vezes. Não vai perder tempo. De segunda a sexta-feira, das 9 às 18, sábado, das 9 às 15, Avenida Lins de Vasconcelos, 987, no Cambucio. O telefone é o 278-4858, certo? É isso aí. Não vai perder tempo. E Mergut, vem. E Mergut, vem.